No vídeo de hoje, vamos arrumar o quarto da Laura. Chegou o dia de organizar esse quarto aqui, já vou deixar pronto pro aluguel. Vou tirar todas as minhas coisas aqui de dentro, tirar as cortinas pra lavar, passar o paninho no forno, nas paredes. Vou dar uma geral aqui nesse quarto. Então, gente, vou começar falando que a Laura não tá aqui, né? Vocês sabem, né, que a Laura tá na Bolívia. Ainda recebo comentários perguntando onde anda a Laura. A Laura ainda tá na Bolívia e ela volta esse ano. Aí eu não sei como vai ser o ano que vem morando comigo ou se ela vai morar com o pai dela. A gente ainda tá nessa coisa. Na verdade, a gente tá bem programada pra ela morar com o pai dela. Mas eu não sei como vai ser, porque ela nunca morou com o pai dela. Tem a madrata dela, tem os irmãos dela. Então, eu não sei como vai ser. O pai dela mora em Florianópolis e aí, por estudos e tal. E também a Laura tá numa fase bem complicadinha e aí eu tenho medo, sabe, de continuar com ela e eu não conseguir colocar ela nas rédeas. Então, eu acredito que talvez o pai dela consiga fazer isso, porque ele é bem assim. Então, não sei. Isso é coisa pro ano que vem, pra quando ela já estiver aí, a gente decidir o que vai ser. Mas, a princípio, a Laura não tá aqui. Já não tá desde que eu voltei da Bolívia. Eu voltei sozinha. Eu fui com ela o ano passado. Fiquei lá 10 meses e voltei. E ela acabou ficando. Pra seguir estudando. Então, esse quarto aqui tá parado desde que eu voltei. Tô só aguardando minha bagulhada aqui. E agora é a hora de tirar tudo. Não sei, eu sinto muita falta da Laura morar comigo, sabe. Morar sozinha não é fácil. Eu só deixei ela ficar na Bolívia pelos estudos. Mas, me parece que ela não tá tão interessada nos estudos lá. Ela andou meio que deslizando. E aí, eu acho melhor mandar ela de volta. Deixar ela aqui, né, perto de pai e mãe. E, né, 15 anos ela vai fazer agora. Acho até que ela não vai passar o aniversário dela aqui. Eu acho que ela só vem depois da virada. Eu esperava que ela fosse vir pro Natal. Mas, eu acho que ela não vai vir pro Natal. Vai vir só depois do Natal. Porque ela quer fazer a despedida, né? Ela quer passar lá o Natal. Como ela vai vir de vez pro Brasil, ela quer passar o Natal lá. Ai, gente, olha o tamanho desse saco de coisa, gente. Eu também vou até abrir pra ver o que tem aqui. Aranha. Tô com aranhinha engraçada. Vamos, ó. A saia da cama. Nunca mais eu usei a saia da cama. Não sei, papito. Ela não tem mais idade pra isso, né? Não sei se eu faço isso. Eu me atrevo igual a Monttuli, né? Vou pegar a luz. Caramba. Meu Deus. Que melhoradinha. Olha, gente. Tem um pelego preto. Dá uma almofada preta, né? Se meu sofá fosse mais escuro. Aí tem outro lado. Um pedaço. O que que dá a gente fazer com isso aqui? Não sei. E aí eu tenho rosa também. Rosa tem mais. Mais. Isso aqui é tipo pra forrar a cadeira. Forrar o pulo, né? Mais. Mais rosa. Tem a decida de fazer almofada, de fazer capa, né? Tá bem grande. Deixa eu ver aqui. Ah, pelo branco. Vou mostrar tudo que tem dentro desse saco. Porque nesse quarto não tem muita coisa pra fazer. Então, vamos encher linguiça. Pelo branco, ó. Olha, dá pra fazer uma almofada branca. Almofada preta. Pelo branco tem mais um pedacinho também. Por isso que eu não jogo nada fora. É um bobo abano branca. Bem louca. Quase. Acumuladora. Às vezes eu acho que eu tenho um pouco de acumuladora. Deixa eu ver. Nesse quarto eu quero dar uma reforma. Eu só não vou fazer nada agora porque tem um aluguel, né? Mas pro ano que vem eu quero pegar esse quarto. Porque a Laura vai tá aí. Mesmo se ela estiver morando com o pai dela, ela precisa ter o quarto dela aqui, né? E o quarto dela, ela não tem mais a idade. Quando eu fiz essa pintura aqui, quando eu fiz esse quarto pra ela, que já não tá mais igual quando eu fiz, né? Ela tinha sete anos. E então, já vai pra quinte. Tô comendo pelo não pena. Ó, eu tenho uma fantasia de cisne negro que eu fiz. Tem a saia, ela tem um pelo baixo e a saia toda de pena. E aí tem o top. E aí tem o top. Aí faz a maquiagem e tem luva também. Pra usar essas luvas também. Eu não sei se eu cheguei a postar esse vídeo aqui, fazendo essa fantasia. Não me lembro. Um vídeo. Muita gente falou, ah, lindo não é fantasia. Tá aí, tipo, nem uso mais. Mas é um dos vídeos mais viralizados que eu tenho. Foi quando eu fiz essa aqui. Quando eu fiz esse vídeo aqui, dessa fantasia aqui. Que é uma sainha. E tem esse bocadinho assim. Esse aqui eu gosto, acho bonito. Um dia eu vou usar só ela. Não precisa ser de índio. Pode ser só uma saia, tipo, borrachique, sabe? Assim, tipo, borrachique, no festival. Um bodyzinho. Aí tu usa isso aqui, mas é com body, né? Bota um body preto, eu uso ele com body preto. E assim. Eu boto aqui, esse aqui, assim. Tudo de franjinha assim. Tem vídeo aqui, ensinando como faz. Sei lá que tecido, esse aqui tem tecido. Ai, não me lembro, não é? É isso. Eu gosto assim. Eu vou amassar mentas, margar men, let's in men. Isso aqui eu usei uma única vez na vida. Mas eu gosto. Eu gosto. Uma coisa que eu gosto é tudo isso ali, gente. Nossa, eu gosto de me encanhar fazendo as fotos aqui. Ah, uma capa do Harry Potter da Laura. Esse aqui é do Alainha. Do Harry. A capa do Harry. E tem a gravata também. Eu acho que a gravata tá com ela. Acho que ela levou a gravata. Quando eu fiz na faculdade, a gente teve que que tivesse alguma coisa pra provar lá, não sei dizer. Tô de top, tá, gente? Quando eu fiz na faculdade, na faculdade a gente teve que fazer uma coleção. E aí eu fiz uma coleção de macramê. E eu tenho até hoje. Eu só fiz. Só tô fazendo. Não sei que era tipo uma coisa assim, ó. Eu só fiz. E a roupa tá toda perfumada. Ó, esse é o branco. O branco eu fechei. Não, esse branco eu vou usar. Esse branco eu vou usar. Nunca usei. Eu sempre fiz ele pra usar no ano novo. Só que eu nunca tive corpo. Gente! Eu nunca tive corpo pra usar. Isso. Olha só. Esse aqui é só com pequenininho por baixo. É só um pequenininho por baixo. Tudo isso. É que na época era super, super. A franja era tudo. Na época tava moda a franja. Mas eu posso tirar essa franja aqui das costas, né? Passar pra frente. Uma linha aqui, ó. Fechando, segurando a mão na outra. E... Gente, pode... Não. Olha... Olha isso, ó. Ignora esse aqui. Ignora esse aqui que eu vou tirar. E aí, ó, eu usei esse um ano novo. Seguindo na sequência desses, eu tenho esses. Por isso que era uma coleção. Tinha mais também. Só que eu passei pra frente. É a coleção toda inspirada no borrachique. E aí, eu fiz tudo isso em macramenta. Eu gosto do outro também. O outro com as trancinhas. E aí, esses dois fazem parte da coleção. Desses outros ali. Ah, é um açaio que eu fiz pra usar no ano novo. E outra açaio que eu fiz pra minha irmã usar no ano novo. Esse aqui eu fiz pra minha irmã. Nossa, essa açaio eu tenho que botar no joelho. Ó. É de usar também virar no ano novo aí, ó. Esse aqui eu fiz pra minha irmã. Ela usou uma vez no ano novo. É assim, ó. Eu nunca usei porque eu não tinha cor, pô. Ficava guardada. Não tinha cor. Esse aqui foi eu que fiz. Meu irmão usou no ano novo aí. Esse aqui é uma cequinha de escrita bonita. Só pra não me lembrar. E essa aqui que eu não cheguei nem fazer a bainha. Porque não deu tempo. Fiz assim, tão na correria pra usar. E usei, usei. A gente usou tudo parecido as roupas. Nesse ano era moda. Essas saias transparentes. Sei lá que, não sei. Aí eu usei. Nossa, eu não tinha cor. Agora, eu tava bem fofinha nessa época. Tem que fazer a bainha. Tem que usar um salto com os ondas. Também nem tem mais um salto. Eu lembro que eu tive que comprar um salto muito alto pra usar com ela. Eu nem tenho mais esse salto. Agora, pra usar assim com rasteirinha. Máximo um saltinho assim, né? Tem que fazer uma bainha bem grande. Essa aqui é bonita, né? Ah, esse aqui também era da minha avó. Nossa, esse aqui, eu lembro que eu era bem criancinha. E eu pegava o casaco dela e ela brigava comigo. E eu sempre me enrolava nesse casaco. Porque eu achava ele lindo. Eu queria sair na minha adolescência. Eu peguei e botei ele. Porque lá no Rio Grande do Sul. Lá era frio, né? Até hoje é frio. Mais frio que aqui. Hoje aqui eu não sinto tanto frio quanto eu era frio lá. E aí eu usava. E antigamente era mais frio ainda, eu acho. E aí eu usava. E tinha uns doces, eu arranquei uns doces. Ela brigou comigo quando ela me fez doces. Aí eu usava, eu achava maravilhoso esse casaco. Esse que eu guardo. Ele é todo cheio de bolinha. Tinha que um dia pegar e tirar todas as bolinhas dele. Ela brigava comigo que eu usava. Porque eu ia encher de bolinha. E eu enchi ele de bolinha. Eu tenho que pegar e passar uma coisa aqui. E tirar o bolinho. E guardar ele direitinho. Eu achei super lindo. Ai, eu não gosto de poder ser curado. Nossa, olha aí esse vestido aqui, ó. Esse aqui foi minha irmã que fez. Vocês vão ver? Nossa, minha irmã também. Minha irmã tem mais dotes de costura do que eu. E isso que ela não estudou, tá? Ai, tá manchadinho. Mas olha só o vestidinho de caipira que ela fez. Olha esse. Bem Barbie. Ai, tem a manguinha também. Ah, meu shortinho. Shortinho. Espera aí. Que não me serve. Eu já usei, eu já usei short. Gente. Vai entrar. Vai entrar. Vai entrar. Nossa, tá grande minha bunda, minha mãe. Eu vou usar, ó. Eu usei esse short. Ela é magrinha quando eu usei. É, pra usar a roupa da minha irmã, eu tinha que estar magrinha mesmo. Porque ela é bem magrinha. Olha só, gente. Que bonitinho. Olha só os toques que eu fazia de chita. Ai, não sei o que eu ia fazer depois. Esse aqui eu quero recuperar. Esse daqui eu posso usar. Quando eu fiz eu não tinha silicone. Até aí eu não gostava de usar. Porque meu peito não dava legal. Mas agora é bonito, ó. Nossa, essa cor aqui pra chur. E eu tenho, ó. A colinha pra amarrar atrás. O cabelo da Laura. É uma camisa. É uma camisa que eu fazia. É uma camisa que eu também fazia. É, gente. Eu fazia. Fazia. Eu era da costura. Eu estudava, né? Nossa, a camisa tá bonita, né? Mas eu não lixo. Você deve usar na praia, né? Hum? Tá bem cheirinha. Por que que eu conheço? Não, mas eu tô aqui pra... Ah, olha só. Tem uma... Ah, assim, ó. Tô passando também. Tem uma calça. Vamos ver, ó. Tipo, essa saia branca ali. Só tem a calça. Olha. Por que que eu tô guardando? Não sei. Não me pergunto. Gente, por que que eu tô guardando isso? Tem aqui também. Isso aqui eu tenho que deixar fora. Porque isso aqui eu tenho que... É um vestido de Daninha. Da Laura. Ah, um vestido de Daninha. Amorzinha, olha. Uma vez só. Vou voltar tudo pra cá. Isso aqui eu vou mexer só pra eu voltar pra casa de novo. E agora... Isso aqui é pesquisa. Vou voltar pra lá. Ah, mas vai tudo aqui. E daí, só quando eu... Voltar de volta, né? Passar o ano novamente. Em casa, daí eu mexo nisso aqui. Eu tiro o que tem que tirar. E vai seguir. Essa bolsa aqui veio da Bolívia. Quando eu vim. Eu trouxe duas dessas. Cheinha. Mais duas, três malas. Cheio de barulho. Ah, tem um outro da tela de chita, ó. Só que esse aqui eu não finalizei. Só que tem que costurar a parte de baixo. E esse aqui ele é só de amarrar aqui, ó. Ah, esse aqui eu não mostrei, ó. Esse aqui é outro que eu fiz. Que eu bordei todinho. Olha que coisa mais linda esse. Só que acabou a pedra. Mas esse eu usei bastante. Fiz sucesso quando eu usei. Tipo, eu fiz a frente inteira. Ele dá um vestido. Ele fica bem um vestido, assim. E atrás, na parte da bunda, ele não... Não consegui terminar. Porque não tinha. Só que atrás ele não finalizou, né? Porque atrás não tinha o suficiente. Pra fazer ele inteiro. Cheguei também. Eu tinha que tirar essa foto. Pra poder. Mas eu nunca mais usei. Não, não, não. Se eu não acredito que eu vou usar ele. E se for usar em algum lugar, eu venho buscar ele aqui. Vai ficar na casa ainda. Eu não vou vestir ele todo, mas vou botar por cima só pra vocês verem. Esse aqui eu fiz. Um, assim, ó. Tchururururu. Tá arrebentor ali. E um, outro. Mas ele ainda tem a... Ainda tem pedra, né? Que eu parei de fazer. De continuar fazendo a fazer todo. Só a parte da frente. Atrás ele não tem, ó. Só tira pra... E é assim, eu usei ele assim. Ai, caraca. Isso aqui é tudo canutilho, tudo vidrilho. Tudo feito de vidrilho. E esse aqui é os peitinhos. Esse aqui é lindo, né? Só cobre só o bico do peito. E é isso. Não sei por que você guardar dali. Eu fico guardando as coisas quando eu uso. E lá. Isso aqui não é uma coisa. Quando eu quiser eu procuro. Ai, tem outras coisas aqui também. Eu fico aqui no outro também que eu não fui um gel. Não. Pra usar só no carnaval, né? Ele tem o vidrilhozinho aqui também. Eu tô vidrilho. E isso aqui tudo vai lá pra aquele quartinho lá. Por isso que eu organizei lá, né? Porque a maioria das coisas que eu não levo junto comigo fica lá. Olha, a poeira, as coisas guardadas. O resto, tudo que eu não tenho, e eu não tenho em litim. O resto, tudo que eu tiro de casa e que eu não levo comigo, eu deixo guardado lá. Porque alguma coisa fica dentro de casa, né? As coisas de cozinha. Só as coisas de cozinha, na verdade. E fica alguma coisa de roupa de cama também. Mençol, refranho. E coberta também. De resto, minhas roupas, minhas coisas, tudo eu tiro. Coisa de banheiro, eu tiro tudo. E fica só as coisas da cozinha. O louço, as coisas da cozinha. Tá, gente. Bora começar a trabalhar. Tirei tudo do quarto. Fui esvaziando. Só o que ficou dentro do quarto foi a penteadeira. E aquela carcaça da cama ali. Queria perguntar pra vocês quem já assistiu a reforma que eu fiz nesse quarto. Se não assistiu, eu vou deixar o link na descrição aqui. Porque foi uma das primeiras reformas que eu fiz quando eu vim pra essa casa. O quarto, ele não era pintado. Na verdade, a casa inteira não era pintada. Eu pintei as paredes, né? Nesse tonzinho de bege. Pintei o forro. E pintei essa outra parede, que é de alvenaria. Que é a parede que dá pro banheiro. E fiz essa pintura aí, que é um chevron. Já enjoei dessa pintura. Então, eu já quero mudar. E quero mudar todo o quarto. E principalmente fazer um beliche. Porque como eu alugo a casa, né? É muito importante ter mais de uma cama nesse quarto. Também pra Laura e as amigas dela. Quando vierem amigas aí dormir aí. Ter uma cama a mais. Como faz tempo que esse quarto tá parado. Olha só como vai ficando escuro a fresta da madeira. Aqui eu passei a escova. E tem que ser com a escovinha. Tô usando essa escovinha aqui, ó. E aí, com a escovinha, eu vou escovando. Vou passando o pano. Pra poder tirar bem de dentro. Ele vai escurecendo a fresta, ó. E vai criando um mofinho na parede, tá vendo? Tudo isso aqui tem que limpar. Tem que fazer isso em toda a parede. E no forro eu vou passar um paninho só. No forro ele tem uma sujeirinha de mosquito. Aí eu vou só passar o pano. Mas é um pano com cloro, né? Tem cloro nessa água. Cloro e sabão. E essa vai ser a pior parte de toda a faxina da casa. Porque eu vou fazer isso em toda a casa. Eu vou passar essa escovinha em todas as frestas da casa inteira. Essa é a primeira vez que eu lavo, assim, escovando as paredes com a escovinha. Eu nunca lavei desse jeito. Mas é que dessa vez tava bem encrostado. Então não tinha como. A esponja, ela vai desmanchando. Porque a parede, ela é um pouco áspera, né? A escovinha mesmo pra conseguir deixar bem limpo. A esponja, ela vai deixando resíduo de cabelo, de pelo, de tudo. A escovinha, não. Eu passo a escova, depois venho passando o paninho e limpa bem. Uma função, mas é o único jeito de deixar limpo. Senão a pessoa que vem com rinite aqui vai sofrer de espinho. Agora a penteadeira. Ai, gente, essa penteadeira eu já pensei em me desfazer dela, mas também não. Essa foi uma das primeiras coisas que eu comprei com o dinheiro da Mega Sena. Uma penteadeira. Quando a gente tava vindo morar nessa casa, eu pensei eu vou comprar uma penteadeira pra montar o quartinho da Laura. E foi aí. Essa foi uma das primeiras coisas que eu gastei o dinheiro da Mega Sena que eu ganhei. Apego, gente, apego de acumulador. Ai, gente, eu não consegui terminar ontem. Foi ficando tarde. E aí, como eu pintei, ficou molhado. E acabei que não vim mais aqui, não fiz mais nada. Então, faltou limpar esse lado da parede e passar o pano no forro também. Aqui já tá limpo, já pintei. Agora eu só não sei se vai ficar nessa parede aí ou se volta pra cá. Porque a foto no Airbnb, ela tá aqui nessa parede. Faltou limpar a janela também e os vidros. Eu vou limpar tudo pelo lado de dentro. Depois de limpar a casa toda por dentro, que eu vou vir lavando as persianas por fora. Pra lavar a janela, a mesma coisa, na escovinha. Mas antes eu desmontei, tirei uma parte ali pra poder lavar direitinho. Eu ia pintar a janela também, só que eu achei muita função, gente. Porque se eu começo a pintar as aberturas, eu vou sair pintando a casa inteira. E não é isso que eu tenho que fazer agora. Porque eu não tenho tempo. O negócio é só o faxinão grosso mesmo, deixar tudo bem limpinho. As portas, sim. Vou passar uma tinta, porque tá mais sujinha, né? Que é onde a gente mete a mão direto. Então, as portas eu vou dar uma passadinha. Mas só uma lambidinha de pincel mesmo. E é um pouco que eu tenho de tinta. Não vou comprar tinta pra estar fazendo isso agora. O importante é deixar a casa bem limpa pros hóspedes. Esfreguei o chão com a esponja. Depois vim enxaguando. E a penteadeira vai ficar nessa parede. Porque eu acho que, se não a parede, ela vai ficar muito perdida assim, sem nada, né? Só essa parede. Ainda mais que ela tenha pinturinha. Então, coloquei a penteadeira ali. E até porque a foto no aplicativo lá tá com a penteadeira nessa parede. Eu gosto de tá com tudo igual. Quarto limpo. Ai, gente, vocês não têm noção da sensação que é o quarto limpo aqui. Depois de esfregar as paredes tudo em teto e tudo. Maravilhoso. Até pintei a porta. Fava tudo cheio de coisa grudada atrás da porta. Daí eu passei uma tinta também atrás da porta. A penteadeira eu vou deixar aí nessa parede. Porque a foto do anúncio, ela tá aí. E tem até os quadrinhos. Catei os quadrinhos que estavam guardados lá. Falta essa imagem aqui. Eu vou tentar imprimir uma imagem pra colocar aí. Os colchões tão tudo na capa. Depois tem que colocar os lençol. O roteador da internet, ele ficava aqui em cima da penteadeira. Mas aí eu vou arrumar uma mesinha assim de canto pra colocar só o roteador aqui. Nesse cantinho aqui. Ai, gente, eu não consegui improvisar nenhuma mesinha. A mesinha que eu ia improvisar, eu vou fazer outra coisa. E eu acabei colocando a tomada na parede. Eu vou deixar esse no chão mesmo, porque ele não tem como pendurar. E aqui eu vou colocar uma arara. Eu tenho uma arara. Essa arara tava lá na casa do meu irmão. Só que ele não tá usando. E aí, como aqui não tem roupeiro nesse quarto, vou colocar uns cabides aqui, né? Pelo menos pra pendurar alguma coisa. As cabidinhas aqui. Eu tirei o quadro dali. Como não tá os dois parzinhos, eu não vou sair atrás de outra impressão pra botar no outro quadro. Então eu botei aqui esse quadrinho aqui. Vai ficar assim. E nessa parede vai ficar só a penteadeira. E o banquinho dessa penteadeira já se foi faz tempo. Se quebrou faz tempo. Pra não ficar assim sem o banquinho, sem nada pra sentar, eu vou colocar o meu puff, que eu tenho um puff. Assim de lado. Ele cabe assim aqui, ó. E aí combina. Não é no mesmo tom, mas combina, né? Pra ficar pelo menos, pra ter pelo menos um lugarzinho pra sentar. Deixa eu aqui, senta aqui. E é isso. E até ele não fica por aí, pelo meu quarto ou pela sala. Ele tá sempre perdido. E aí eu vou deixar aqui. Só que eu tenho que lavar essa capa. A capa foi eu que fiz. Tem vídeo aqui ensinando como eu fiz. Eu lavei na máquina e ela que estragou a minha máquina. A máquina não aguentou o peso. E eu tenho que lavar ela na mão agora. Mas é isso. Vou deixar aqui pra vocês verem como vai ficar. Porque depois eu vou tirar pra lavar. Ela tem uma esponja por dentro. Deixaram um dia de sol ir secando. Tem que lavar já, né? Pra poder secar até o dia dos hóspedes. Vou botar uma plantinha aqui. Uma mini planta. Eu tenho esse vasinho, ó. Que bonitinho. Aí eu vou deixar uma vasinha aqui. Um captozinho que a pessoa não precisa molhar, né? Eu já aviso pros hóspedes. Não molha o capto. Porque várias vezes eu cheguei. O capto tá todo afogado. Porque os hóspedes molham. E aí eu sempre tenho que avisar. Não molha. É assim. Bonitinho, né? E é isso, gente. O quarto vai ficar assim. Ó. Vamos dar um grau. Cama depois eu vou esticar os lençol, né? Coloco um dia antes dos hóspedes chegarem. E aí eu coloco o lençol, o travesseiro. Deixo uma cobertinha. A arara. Ali, ó. A arara, ela bate naquela madeira ali. Na ponta da madeira, ó. E assim ela não chega no modem, ó. Não tem como encostar no modem. Vai ficar assim. Só nessa provisória. E depois pro ano que vem. Depois do aluguel. Que eu vou pegar esse quarto pra dar uma reformada. E a gente acha lugar pra tudo. Quando eu for entregar a casa pros hóspedes. Eu vou mostrar pra vocês como eu deixo. Mas, por enquanto, é isso. Era isso, gente. Daqui eu vou seguir fazendo a faxina em casa. E eu vou seguir assim. Fazendo um vídeo pro cômodo. Daqui eu vou pro banheiro. Então, o próximo vídeo vai ser no banheiro. Quero fazer faxina no banheiro. Quero pintar a porta. Pintar a janela. No banheiro, sim. Eu vou pintar a janela. Ali tem trabalho. Então, vai dar um vídeo bom. Vou pedir pra vocês. Curte, comenta e compartilha o vídeo. Se tu não é inscrito, te inscreve. E não se esqueçam de ativar o sininho das notificações. Porque eu tô postando vídeo toda semana. Agora mesmo. Com essa função da limpeza do final de ano. Pro aluguel de temporada na minha casa. Então, não se esqueçam. Ativem o sininho pra receber todos os vídeos que eu tô postando. Era isso. Beijo, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.